Oi, Fuzaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. O teste de hoje vai dizer pra nós que tipo de vilã que eu ia ser. Tomara que não dê perpétua, gente, porque eu sou da época da Tieta. Quem dá? Olha, a última novela que eu assisti foi aquela da Nazaré. Faz tempo, olha, depois eu não assisti uma novela, vocês acreditam nisso? Nem televisão eu tenho. Pobre. Então não tem como assistir. Mas a gente vê as vilãs no Facebook, no Instagram, a gente fica por dentro, né? Então fique aqui comigo, Fubá. Vai respondendo junto comigo, vai ver se você responde igual eu, pra ver que tipo de vilã nós somos. Nós temos que fazer junto aqui. Tá curioso, Fubá, pra saber qual vilã de novela vocês são? Qual que você gostaria de ser? Ah, eu acho que eu queria ser a Nazaré Tedesco. Oi, boa tarde. Mas vamos ver, nós temos que fazer o teste pra ver se vai sair ela ou vai sair a outra, a perpétua. Olha, já vim até de preto. Não sou igual a você. Mas antes de começar o teste, você precisa se inscrever, Fubá. Muito obrigado por você que tá se inscrevendo. E não basta só escrever, não. Você tem que pegar o telefone da turma, escrever à força. Pega o telefone, escreve escondido. Não importa como, o importante é você pegar um telefone e escrever. Já tá escrito, Fubá. Então aperta o joinha. Depois que apertar o joinha, aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo. E vamos começar esse teste agora. Qual dessas alternativas melhor descreve a sua personalidade? Vamos ver lá. Vamos ver se vocês são igual eu, Fubá. A primeira. Sou uma pessoa extrovertida, sem muita dificuldade de fazer amizade. Eu sou extrovertido, mas eu não faço amizade fácil, Fubá. Eu fico cabreiro, não sei porquê. O Carlos que vem falando isso pra mim. Tenho bom humor, mas também sou sarcástico às vezes. Eu acho que eu não sou sarcástico, não. Bom humor eu sempre tenho, graças a Deus. Sou uma pessoa reservada. E só os mais próximos me conhecem de verdade. Olha, eu tô achando que é essa. Vamos ver a outra pra nós saber. Tenho ambição. Bom, na verdade eu nem penso no futuro, gente do céu. Eu sou daquelas pessoas que pegam um pacote de bolacha recheada e como tudo e nem penso no amanhã. Amanheço do outro dia querendo, daí não tem mais. Eu acho que é essa daqui, ó. Sou uma pessoa reservada e só os mais próximos me conhecem de verdade. É essa daqui. Eu vou clicar nela, Fubá. A próxima. Que tipo de pessoa mais te irrita? As que me cobram na porta de casa. Não, mentira, gente. Tem que ver essa resposta aqui. Vamos lá, vamos ver as respostas. Detesto pessoas que tentam passar os outros pra trás. Bom, eu não chego a detestar, Fubá. Mas é feio querer passar os outros pra trás, meu irmão. Eu não gosto que faça isso. Passar a gente pra trás é só se for na fila do inferno. Vamos ver a outra. Pessoas que agem como se fossem perfeitas ou superiores. Não existe gente perfeita. Superior até tem, né? Não deve ter. As que... As que são mais boazinhas que a gente acha que é superior. Bom, vamos ver a outra. Pessoas ingênuas ou que demoram muito pra sacar as coisas. Ah, não tem como a gente detestar os outros porque é ingênuo, não é verdade? Ai, Fubá do céu. Bom, vamos ver a outra. Gente boazinha demais me tira do sério. Eu adoro gente boazinha. Eu não gosto de gente ruim. Vamos ver qual que me irrita mais. Eu acho que me irrita mais as pessoas que tentam passar os outros pra trás. Vamos ver aqui. Vou clicar nessa então. Escolha uma frase. A primeira aqui. Ela que vá fritar ovo na labareda... Como que é isso? Ela que vá fritar ovo na labareda do inferno. Não faço ideia de quem falou isso. Ai, imagina fritar um ovo na labareda do inferno. Chega a torrar. Então o capeta pede um pedaço pra gente. Qual que é a outra? Vamos combinar que você é uma anta histórica. Quem será que falou isso, gente do céu? Será que não é a Nazaré? Ah, não. Não é. Olha a próxima. Tô doidona. Lucy Crazy. Ai, essa que é a Nazaré? Ai, meu Deus do céu. Agora eu não sei qual frase que eu queria. Vamos pra próxima. Vamos ver aqui. Eu quero dinheiro pra me divertir. Um milhão de dólares. Nossa, mas até eu quero dinheiro pra me divertir com um milhão de dólares. Eu acho que eu sumia. Desaparecia, que ninguém ia saber o cheiro meu mais. Ai, eu queria Lucy Crazy porque eu gosto da Nazaré. Mas... Eu quero dinheiro pra me divertir. Um milhão de dólares. Eu quero sumir, gente do céu. Olha essa. No seu grupo de amigos, você é a pessoa que... Eu sou o que mais deve, né? Não, mentira. O que mais deve é o Carlos. O que menos paga é o Sidney. Vamos ver aqui as alternativas. O mais maluco. Que geralmente agita as festas. Eu não sei se eu sou esse. Eu acho que é a Bila que é essa. E frequentemente está no centro das atenções. E ama isso. Bom, talvez não seja esse, fubá. Eu gosto que presta atenção em mim, assim. Vamos ver o outro. O conselheiro. Todo mundo quer sua opinião sobre alguma coisa. Meu Deus, os meus amigos iam saber responder melhor essa. Eu não sei qual que eu sou. Vamos ver a próxima. Costuma liderar e tomar decisões pelo grupo. Pior que eu não lidero ninguém, gente do céu. A turma não vai na minha ideia. Ai, meu Deus. Qual que eu vou? Eu acho que é o que está frequentemente no centro das atenções. Porque eu gosto que a turma presta atenção em mim. Eu vou nesse, fubá. Eu acho que é esse. Escolha um disfarce. O que é isso, gente do céu? Ai, uma roupa de cowboy? O que eu ia fazer com a roupa de cowboy? O segundo é uma enfermeira, é isso? Ai, eu acho que eu não ia ficar bem de enfermeira. Eu ia parecer aquelas pessoas que vão naquelas festas do Halloween que custa 10 anos para entrar. Acho que não ia dar certo, meu. Ai, aqui tem uma roupa de... O que é isso? Roupa de empregada. Só nas novelas, né? Porque eu nunca vi na minha cidade uma empregada usar essas roupas. Aqui elas usam a camiseta de campanha, short, corte e chinelo de dedo. Vai embora trabalhar. Não que seja feio isso, mas não tem uniforme aqui onde eu moro. E essa aqui é uma peruca. Será que ia ficar bom deixar melzinho, gente do céu? Ou ia ficar parecendo o He-Man moreno? Não, acho que eu ia ter que ir na roupa do cowboy mesmo. De repente eu conseguia passar batido. Não podia falar nem tossir, né? Senão eu já sentia o cheiro da mexerica. Eu vou clicar no cowboy, então. Na ordem. Quais são as coisas mais importantes para você? Vamos ver aqui para mim. Amor, família, dinheiro e poder. Vamos ver o próximo. Dinheiro, família, amor e poder. Eu acho que eu gostei desse, mas vamos ver o outro. Família, amor, dinheiro e poder. Gente do céu, vamos ver o outro. Poder, dinheiro, amor e família. Gente, eu não vou colocar família no primeiro, porque aí minha família é tudo um para lá, o outro para cá. Acho que minha família só vai ficar unida o dia que eu ficar rico. Daí aparece primo de primeiro, segundo e terceiro colegial. O colegial não é terceiro grau. Então, eu acho que o mais importante é o dinheiro. Porque o dinheiro paga tudo, né, Fibá? Paga uma conta de luz, paga uma conta de água, paga nossa comida, paga o aluguel. Só não paga o banco que eu estou devendo, mas porque eu não tenho mais. Então, eu acho que o dinheiro vem em primeiro lugar, né? Eu acho que depois vem a família por causa da mãe. Não, eu acho que na verdade vem o amor, porque eu amo a mãe. A família, eu já falei que contei a história do C. Mas... Ah, não. Então, eu vou escolher isso aqui, ó. Dinheiro, família, amor e poder. Ah, eu vou colocar esse, Fibá. Não sei por quê. É só porque o dinheiro está na frente. Cliquei nele, então. A próxima aqui, ó. Você se considera uma pessoa nervosa? Ai, gente do céu, tem hora que eu fico assim. Acho que não sou nervoso, não. Vamos ver as alternativas. Nem um pouco. Geralmente, eu sou bastante paciente. Eu acho que é esse. Que o mundo pode estar acabando e eu não desespero. Sempre tento manter a calma, mas é difícil. Não, pra mim, eu sou pessoa calma, gente do céu. Às vezes, não. Mas sempre eu sou. Precisa insistir muito até eu me irritar com algo. Isso aí é verdade. Olha, eu não lembro da última vez que eu fiquei bravo na minha vida. Se bem que o dia que nós voltei uma pele lá na outra cidade, eu fiquei bravo com as bichas. No começo da caminhada, eu tava tiririca de bravo. Mas depois passou. Acho que deu alguns passos, eu já conformei que eu ia ter que andar mesmo. Meu pé ficou em carne viva. Mas eu cheguei calmo. Vamos ver o outro. Fico muito irritado facilmente. Esse não é eu. Eu acho que o meu é o primeiro mesmo, gente. Nem um pouco. Geralmente, eu sou bastante paciente. É verdade. Eu acho que esse daqui. Eu não fico irritado, gente do céu. É difícil. Eu vou clicar nesse. Vamos ver. Olha lá. Escolha uma casa. Ai, é lógico que eu vou pegar mais cara, né? Vamos ver as casas que tem aqui pra nós avaliar. Vamos supor que tivesse dinheiro pra alugar. Vamos ver essa primeira aqui. Ah, não, gente do céu. Mas já que é pra escolher, assim, nós falando um teste, eu vou escolher uma boa, né? Uma dessa daqui. Vamos ver a próxima. Ai, essa que bonita. Já tem uma escadaria, né? Quando a gente for descer de vestido, a cauda vem arrastando pra trás, assim. Essa eu gostei. Vamos ver a próxima. Ai, mas essa tá muito mais bonita. Deve ser uma delícia morar em casa de madeira, assim, né? Apesar que se eu morar nessas casas aqui, não tem muro. Meus amigos, é perigoso pular o muro, vender na minha casa. Se abusar, exaça carne no meu quintal, não tô sabendo. Vamos ver a próxima casa. Nossa, essa sim. Ai, fumbá. Você acha que se Deus olha pra baixo e fala assim? Meu filho, escolha uma casa. Você acha que você não escolheu essa daqui, essa mansão? Com chafariz ainda? É bom porque quer fazer chuca, né? Não, mentira. Ó, eu acho que eu vou pegar essa última loja aqui, da casa de rico. Vai que um dia eu afunde na vida, já vendo a casa, já volto a ser rico de novo. Dá pra pagar 10 anos de aluguel. Vamos escolher essa casa mais chique aqui. Qual dessas alternativas tem o maior motivo pra terminar uma amizade? Vamos ver lá. O que que acontece que faz eu terminar uma amizade? Falar mal de mim pelas costas. Ai, a turma aqui é acostumada a comer o nome da gente pelas costas. Não sei como que a gente não cai que nem uma caveira no chão tem horas. Mas vamos ver aqui. Traição amorosa. Hum, essa é triste, gente do céu. Quando eu gosto, eu fico até doente. Daí vem um amigo que trai eu. Vamos ver, talvez seja essa. Vamos ver as outras. Tentar me passar pra trás. A turma viu eu passando pra trás? Na hora que eu percebo, eu já tô vendo a nuca da pessoa. Estão pra trás que eu já tô. Ó a outra aqui. Traição profissional. Bom, isso aqui eu não acredito muito porque... Se a gente for um bom profissional, se a gente trabalhar bem, não tem como tá traindo. Ou tem, né? Quem quer passar tapete faz jeito de pular pra cima, não faz? Bom, eu acho que é traição amorosa mesmo. Ai, eu já fui traído por amigos, gente. Vocês já foram? Já teve amigo meu que jogou areia nos meus olhos e deixou eu comendo poeira. E daí eu nunca mais conversei com ele. Então eu acho que é traição amorosa. Essa eu acho difícil de perdoar. Vou clicar aqui na traição amorosa então. Em uma treta. Você é a pessoa aqui, eu sou a que corre, né? Eu não gosto de confusão, gente do céu. E eu não sou bom de briga. Mas vamos ver as alternativas. Simplesmente não perde tempo discutindo com ninguém. Na verdade, eu não sou de discutir com os outros. Eu fico quieto, na minha. Inocente, como quem não quer nada. Perde a linha e fica meio agressivo. Não é eu. Eu não lembro de ter pulado na garganta de alguém. Eu não sou desse tipo. Tenta fazer todo mundo se acalmar. Aí eu não tenho coragem de fazer a turma acalmar. Vai que eles pulam em mim. Eu não tenho coragem de nem estar fartando briga. Vamos ver a próxima. Discute com argumentos inteligentes e de forma calma. Não, gente. Eu sou aquele que simplesmente não perde tempo discutindo com ninguém. Deixa o circo que pegue fogo. Deixa que tudo explota. Eu vou bebendo minha cerveja e não quero nem ver. Eu vou clicar nesse. Vamos ver. Ai, tá dando resultado, gente. Até agora. Vai ser resultado. Que tudo seja perfeito. Ah, lá. Vai sair. A flor. Ai. A favorita. Vamos ver aqui o que que tá falando. Ai de quem tentar te passar pra trás. Ambiciosa. Persistente. Você provavelmente é do tipo de pessoa que guarda aquele rancorzinho. E não esquece, né? Ai, pior que eu sou mesmo, fubado. Eu tento não guardar rancor. Porque diz que o rancor é uma brasa que só queima a mão de quem carrega, né? Eu já fui do tipo que carregava um barde de rancor. Hoje eu devo carregar um rancorzinho ou outro só. Nem que queime. Mas o que que a gente pode fazer, né? Eu peço pra Deus, meu Deus do céu, não deixar eu guardar rancor. E você também não guarde rancor, fubá. O que que você achou desse teste? Você acha que a flora combina comigo? Ai, meu Deus do céu. Eu queria ser a Nazaré. Tinha segurado até a minha tesoura aqui já pra fazer uma ceninha. Você não vai me assombrar, sua desgraçada. Eu vou pegar a minha tesoura. Eu se fosse uma vilã, eu ia ser da casa de fazer pular pra cima. Mas tá bom, né, gente? Vocês gostaram desse teste? Vocês façam esse teste, o link tá aqui embaixo e vejam quem que vocês são, fubá. Fubá, eu espero que vocês tenham se divertido nesse teste. Espero que vocês tenham conhecido mais sobre mim. E se vocês quiserem, eu volto com outro teste semana que vem aqui. Que tá cheio de as coisas que vão testar. Tem um de pobreza que eu achei. Nossa senhora, vocês vão adorar. Eu espero que vocês tenham se divertido mesmo. Aqui embaixo tem playlist cheio de coisa. Aqui do lado tem dois vídeos. Assista um dos dois, fubá. E sorria bastante. Sorria que nem uma vilã. Aquelas que chegar cá pra trás dando risada. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.